Boa noite a todos, com muita alegria que a gente comparece à nossa querida fraternidade, à nossa casa de glacos, casa que nos acolhe com tanto amor, de graça, de graça. O que acontece é que agora, nesse momento, e nós com os olhos humanos não conseguimos abarcar, se a gente pudesse ver, meu Deus do céu, quanto amor, quanta misericórdia, quanta paz, quanto bem relatos faz por nós, numa reunião pública. E não é à toa que o assunto do segundo horário é os atributos de Deus. Atributos de Deus. E quando eu recebi o convite de fazer os atributos de Deus, eu lembrei de Chico Xavier. Quando Chico fala assim, olha, pedir para mim falar sobre a natureza de Deus, é a mesma coisa que pedir para uma minhoca falar sobre a natureza do sol. Não sei se você já fez esse teste. Você já cavou um buraco quando você vai pescar com o seu menino? Com essa menina? Já perguntou para a minhoca? Como é que é o sol? Ela vai responder? Não, né? Então, como é que um ser criado, imperfeito, que o download ainda está em 5%, 1%, vai falar do que está 100%, vai falar de uma sabedoria que eu ainda não conheço? Por isso, o assunto não é a natureza de Deus. São os atributos dele. O que são os atributos, gente? Quais são os atributos da sua sogra? É o que você consegue enxergar dela. Olha, Pedro, os atributos da minha sogra, olha, ela é fofoqueira. De vez em quando eu vou te falar, viu? Ela me belisca, eu belisco ela, é um trem de doido. Mas, olha, ela tem um atributo, ela tem uma mão na cozinha. Ela faz uma feijoada, Pedro. O que ela tem? Ela é excelente nesse atributo. São os atributos, é o que a gente consegue enxergar. Então, Deus se manifesta. Deus se manifesta 24 horas por dia. E o que a gente consegue ver, são os atributos dele. E por que então estudar Deus? Estudar o Criador. Estudar uma pessoa, um ser, uma energia, não sei o que é, que ninguém nunca viu. Hã? Você já viu Deus? Os profetas, na hora que aparecia Deus, encobriam o rosto, ele postava no chão. Não tinha jeito de ver. Na forma simbólica de falar. Só Jesus. E aí, como é que eu vou falar desse cara que eu nunca vi? Bom. Dois pontos fundamentais, para a gente estudar Deus. Seus atributos. Primeiro. Se você está aqui hoje, seja buscando um passe, seja buscando uma cura, seja buscando evangelho, seja porque seu marido chamou você para estar aqui, ou sua esposa chamou você para estar aqui. Você ficou sabendo que era bom, você veio. Não importa. Por detrás de tudo isso, tem Deus. Todas essas manifestações de amor, que nós estamos aqui buscando. Deus é a causa de tudo. Então, no fundo, no fundo, nós estamos buscando Deus, que é o único que nos vai nos preencher. Ao longo do tempo, a gente buscou no dinheiro o preenchimento. Não deu certo. A gente buscou nos castelos e nos exércitos. Não deu certo. Aí a gente buscou no cônjuge, no filho. Não deu certo, porque tudo que é material acaba. Aí chega uma hora que a gente já não tem onde segurar mais, porque a vida vai desmaterializando, né? Ao longo da nossa vida e vamos adquirindo mais sabedoria e menos matéria. Impressionante. Primeiro o corpo está lisinho, está bonitinho, a gente não sabe nada. Depois o corpo já cai em frangalhos, a gente sabe muito. É um recado da natureza para nós. Ei, tem mais coisa além do corpo para buscar. E é Deus. É a sabedoria dEle. É a inteligência dEle. São os atributos dEle. que já estão dentro de você e de mim. Você conhece o Deus que você está buscando aqui? Essa foi uma pergunta que eu me fiz. Depois de 15 anos estudando o Espiritismo, eu não tive resposta. Qual é o Deus da sua religião? Como é que Ele se manifesta? Quais são os atributos dEle? Aí deu um nó. Eu falei, ixi, vamos estudar e vamos passar para frente. esse conhecimento, né? Mas para quê? Se algum evangélico me perguntar, se algum católico me perguntar, se algum budista me perguntar, ei, qual que é o seu Deus? Eu vou ficar mudo? Mas não é para isso, né gente? Mas não é para isso. Bom que você já vai ter resposta, já começou. Oh, meu Deus é isso, isso, isso e aquilo. Não é igual ao meu. Mas não é para isso. Por quê? Primeiro fundamento. O primeiro, o principal motivo de a gente estudar Deus. Esse cara que eu venho aqui buscar, ele se manifesta 24 horas na minha vida. 24 horas. E se eu não conheço as manifestações dEle, normalmente eu me revolto. Porque Ele vai me apresentar desafios. Tem algumas coisas que estão na tua mão, na tua decisão. Depende só de um sim ou não seu. agora tem outras que é um sim ou não dEle. Aí Ele apresenta umas situações desastrosas ao nosso olhar, que não conhecemos os atributos dEle, como é que Ele se manifesta. Aí eu falo, nossa, Deus esqueceu. Deus esqueceu de alguns seres humanos que Ele está assassinando todo mundo. E a minha fala é dessa forma porque eu não conheço Ele. Porque se eu conhecesse, eu ia saber profundamente que Ele está educando aqueles Espíritos, porque a morte não existe. Porque um pai em sã consciência não mata filho. É impossível matar um filho. Gente, amor não destrói. Não cabe. Amor não guerreia. Não cabe. Então como é que eu penso que um Deus que é amor pode matar pessoas? Jamais. Não foi o Espiritismo que nos mostrou isso. Foi Jesus. Ele apareceu vivo. E não precisou de muito dia, gente. Não precisou de muita preparação. Três dias depois, Ele mostrou para nós que a morte não existe. aparecendo com a Madalena. Fala na Bíblia. E aí, quando esse cara se manifesta na minha vida e manda aquela sogra e manda aquele cunhado e chega, gente. Chegou o cunhado lá em casa e briga com todo mundo e causa. Eu falo assim, meu Deus do céu. Quando eu conheço esses atributos, eu adquiro fé, serenidade, sabedoria. E aí eu falo, pai, não estou entendendo muito bem o que o Senhor está querendo para mim. não vai me dar força. Não me deixa cair na revolta. E muitas pessoas saem da vida. Porque Deus apresenta, ou você pode chamar de natureza, ou você pode chamar de força cósmica, Ele vai te apresentar desafios. E alguns falam assim, já que você não me deu essa vida que eu quero, eu não quero a vida que o Senhor me deu. E Ele suicida. se Ele conhecesse profundamente os atributos de Deus, Ele pensaria 30 mil vezes. Porque um pai que ama, educa. De vez em quando, Ele dá uns puxões de orelha, né? Todo pai dá uns puxões de orelha. Na fala, né, gente? Porque antes era chinelo, hoje tem que falar. É assim que a gente vem aprendendo. De vez em quando, até vontade, mas, calma. E aí, se eu não conheço esses atributos, como é que fica? Então, é fundamental conhecer os atributos de Deus. Para eu conhecer a mim mesmo, a minha vida, como é que a vida se desdobra? O porquê que acontecem as coisas? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu estou indo? De onde eu vim? Bom, segundo o grande motivo da gente estudar os atributos de Deus, certa vez, Jesus falou assim no Sermão da Montanha, Sermão da Montanha, gente, está lá no Novo Testamento, no capítulo 5 de Mateus até o 7. Se você não gosta de ler a Bíblia, lê pelo menos o Sermão da Montanha. Já está bom. É o resumo do resumo do resumo. Se você espremer Jesus assim, sai o Sermão da Montanha. Lá está o núcleo do amor de Deus, da sabedoria divina. E aí, no capítulo 5, logo no início, ele fala assim, Sede, vós perfeitos, como o perfeito é vosso Pai que está nos céus. Aí eu li, li mais uma vez, olha o que Jesus fala para nós, é para eu ser perfeito como Deus é perfeito. Gente, acaba nós. Essa meta está ousada, não está? Norma. É para eu ser perfeito como Deus? Norma. Mas ele não fala assim, gente, tenta ser perfeito. Talvez um dia você alcance a... Não. É sede. É para ser. É mandamento. É da lei. O que Jesus está querendo dizer para nós? Meu amigo, você não caiu de paraquedas neste planeta. Você não caiu de paraquedas nessa família, nesse país chamado Brasil e nem aqui no Glacos. Nós temos um projeto principal e foi por isso que você reencarnou. Sede perfeitos como o perfeito é vosso Pai. Eu posso falar em outras palavras. Evolução. Ou adquirir virtudes, ampliar o seu intelecto, ampliar o seu equilíbrio emocional e espiritual. Evolução. Atingirmos pouco a pouco, melhorando as nossas atitudes, as nossas emoções, o nosso intelecto, o nosso espiritual, a nossa sabedoria até chegar numa perfeição. Pertinho de Deus. Esse é o teu projeto encarnatório e o meu. Pedro, mas eu tenho um projeto de criar uma família. Ótimo, é um desdobramento desse. Pedro, mas eu quero ser rico. Ótimo, mas tem um desdobramento desse. Pedro, eu quero ter um filho que é excelente, porque precisamos das questões materiais. Temos projetos também materiais. Temos instituições para tocar que foram programadas antes de vir. Agora, o principal durante todos esses objetivos materiais, tem um que é ser de perfeitos como perfeito é vosso Pai. E se eu não conheço o cara que eu preciso olhar para alguém, Jesus está nos dando um modelo, gente. O ser humano precisa de alguém para ver. A gente repete o que o outro faz. Normalmente, a gente tem repetido de pessoas que causam desastres. Pessoas imperfeitas. Só que, Deus nos deu um modelo para a gente seguir. E Ele não erra mais. Ele não erra mais. Ser de perfeitos como perfeito é vosso Pai. Jesus não inventou isso não, gente. Jesus fala assim, eu vim cumprir a lei. Ele não fez nada diferente do que está no Velho Testamento. E tem gente que fala assim, eu vou jogar o Velho Testamento fora. Mas Jesus veio cumprir o que está nele. A maioria das falas de Jesus está vinculada ao Velho Testamento. Não, o Velho Testamento é só a justiça e Moisés. Meu Deus do céu. Olha a lição de Abraão. De fé, de perseverança, de auxílio ao próximo. Moisés. É amor. E Jesus veio exemplificar esse amor. E Ele pegou o projeto de Deus, gente. Esse projeto é de Deus para nós. Ser de perfeitos como perfeito é vosso Pai. E aí, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Gênesis de Moisés. Está lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todo mundo sabe de qual. É o projeto. Jesus só mudou as palavras, não é? Nosso projeto é imagem e semelhança de Deus. Jesus falou assim, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. É a mesma coisa. E aí, eu pensei mais. Falei, nossa senhora, mas esse projeto está muito desafiador. Porque eu nunca vi esse homem, gente. Eu converso com ele, eu sinto ele, de vez em quando ele conversa comigo, porque eu sei que é ele que está falando, mas eu nunca vi. Como é que eu vou realizar esse projeto? E aí, eu preciso contar uma história. Certa vez, tinha um menino, um garotinho, sete anos. Ele adorava o seu aquário. Foi ele que comprou, quebrando o cofrinho dele. Foi ele que arrumou as pedrinhas, ele que colocou as caverninhas, as plantas, ele que cuidou da água. Gente, quem mexe com peixe aqui sabe, é muito frágil. Se você não der comida adequada, se você não cuidar da água todos os dias, eles morrem. E ele amava tanto esses peixes que ele cuidava com todo o amor e dava tudo. Os peixes estavam vivos por conta dele, da criança. Só que ele tinha uma tristeza muito profunda no coração dele. Porque todas as vezes que ele chegava perto dos peixes, os peixes se escondiam de medo. E ele conversava, poxa vida, eu amo vocês. Vocês estão vivos por minha causa, eu sou a causa da vida de vocês. Só que eu tomo conta de tudo. Vocês estão vivos só que ele chegava perto, os peixinhos se escondiam. Até um dia que ele pensou, falou assim, nossa senhora, como é que eu vou dar o recado para esse pessoal? E aí ele falou assim, bom, se eu me fizer como um peixe, porque eu estou fora, eu não sou um peixe, eu não falo como um peixe, mas se eu me fizer como um peixe, falar como um peixe, entrar dentro do aquário e falar que eu amo muito vocês, eles vão me escutar. Já fizeram a correlação? Deus se fez carne. Deus se fez carne. A palavra de Deus, o verbo de Deus, não é assim que está no Evangelho? O verbo. Quando você quer trocar um verbo com alguém, o que é? Palavra, não é? Você quer trocar uma palavra com ele. Pois bem, Deus não é a criatura, Deus não encarna, Deus não é de carne. Então como é que ele fez para dar o recado? Mandou a Bíblia? Não. Mandou o Livro dos Espíritos? Não. Mandou o Alcorão? Não. Sabe o que ele mandou? O que ele mandou, gente? Jesus. Todas as vezes que ele quer mandar um recado e todo mundo precisa ouvir. O recado tem que ser perfeito. Porque ele mandou os profetas, os profetas erraram. Os profetas mal interpretaram. Alguns momentos eles falharam, mas ele precisava de uma pessoa para dar o recado para nós. O recado do projeto. E ele mandou uma consciência que nós chamamos de Jesus. Mas é uma consciência cósmica, crística. E por que ele mandou esse cara que a gente chama de Jesus? Porque ele já realizou o projeto. Sede perfeita. A gente precisava de um modelo perfeito. E Jesus veio para falar, gente, dá para fazer. Lembra da sogra? Lembra do cunhado? Dá para fazer. Dá para perdoar. Dá para amar. Dá para ser caridoso. Dá para ser feliz. Mesmo no corpo, dá para ser feliz. A preparação que o Espiritismo nos dá não é para depois, não é para o nosso lar, é para agora. Hoje você pode ter as potências do seu espírito. Hoje você pode ter um relacionamento espetacular com a sua esposa, espetacular com o seu filho. Mas precisa de se modelar com o bem. Fazer o bem. Não é a primeira mensagem? Fazer o bem. Antes de tudo, faça o bem. Esse é o recado de Jesus para nós. Quando que Jesus fala para nós que ele fez esse recado? Quando que Jesus fala para nós que ele já realizou o projeto? Qual que é o projeto? Lembraram do projeto? Imagem e semelhança de Deus. Quando que ele falou? Lá em João, capítulo 10, que ele fala assim, eu e o pai somos um. Eu já me aperfeiçoei tanto que eu estou assim com o papai. Quando o papai sussurra, eu já escutei. Quando ele fala, eu já estou falando igual. Quando ele faz, eu estou fazendo igual. Estou assim com o papai. Não tem mais ego falando. Não tem mais egoísmo. Não tem mais orgulho. Bom, você quer conhecer Deus? Versão 625. Vede Jesus. Mas Deus é Jesus? Jesus é Deus? Não. Lembra da palavra? O recado? Não. Jesus é uma criatura. Igual a nós mesmos. Igual em essência. Porque ele já avançou. E ele voltou para cá para fazer a gente avançar. Revolução acontece assim, em corrente. Os que aprenderam mais, vem cá e ensinam. E vai puxando. Os que sabem mais ou menos, ensinam os que não sabem nada. Mas ele já realizou o projeto. Você quer saber como é que Deus atua na vida dos pecadores, daqueles que erram, toda hora erram, que estão na ignorância. Olha como é que Jesus atuava. Com os pecadores. Com o Zaqueu. Com aquela que traiu o marido. Mas ninguém fala do homem, né? Que estava com ela. Só fala da mulher. Tudo bem. Na cultura da época. Mas como é que ele tratava? Com violência? Com julgamento? Com culpa? Com misericórdia. Olha um atributo de Deus aí. É assim que Deus trata. Os pecadores. O filho difícil, ele não exclui o filho difícil. Alguém mata porque o filho faz bagunça, gente? Alguém exclui o filho de casa? Não, você não vai mais em casa não. Porque você está fazendo bagunça. Não. Acolhe ainda mais. Ele sabe que o filho vai errar mesmo. Os alunos erram. Quer saber como é que Deus se manifesta com as pessoas que estão buscando o bem? Que estão fazendo a caridade? Olha como é que Jesus atuava com os apóstolos. Nossa, mas isso confunde a cabeça, Pedro. É confundir o apóstolo Filipe também. Filipe, lá em João, capítulo 14, pergunta assim. Mestre, mostra-nos o Pai. Porque ele queria ver o Pai. E Jesus estava falando que era para olhar para ele. Jesus fala assim. Se conhecesseis a mim, também conhecereis a Deus. E já tem desvisto Deus. Meu Deus. A gente já está vendo Deus? Mas espera aí, Jesus. Estou confundido. Aí Filipe falou assim. Jesus, mostra-nos o Pai. Porque eu não estou vendo, não. E aí, eu já não sei se é Deus falando ou se é Jesus. Porque o próximo versículo me confundiu. Ele fala assim. Porque ele falou assim, mostra-nos Deus. E olha o próximo versículo. Eu estou há quanto tempo contigo? Mas ele falou que era para mostrar a Deus. É Jesus falando ou Deus, gente? Eu estou há quanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe? Aí agora é Jesus falando. Quem vê a mim, Filipe, vê ao Pai. As palavras que eu digo, Jesus, não digo de mim mesmo. E as obras que faço, não faço de mim mesmo. Mas é Deus quem se manifesta. É o médium de Deus. Você quer saber para onde você tem que ir? O que você tem que realizar? Numa decisão que você está com dúvida. Vê de Jesus. Não é o Jesus líder de uma religião. É um Jesus com uma sabedoria que está perto de Deus. Ele sabe tudo que a gente precisa para evoluir. Tudo. Só que a gente confunde um pouco Jesus religioso com Jesus cósmico. Que até num problema de matemática que eu tiver, até num problema financeiro que eu tiver, pergunta para ele que ele vai saber. todo o conhecimento da terra foi ele que trouxe. E esse cara tem todos os atributos que estão dentro de nós. Só que agora ele já desenvolveu. E ele nos convida para desenvolver esses atributos. Que atributos são esses? Alguém já pensou em algum atributo aqui, gente? Não pode falar, né? Então vamos lá. Deus é eterno. Questão 13 de O Livro dos Espíritos. Deus é eterno. Primeiro atributo. Ó, se um evangélico te perguntar, você já pode falar, ó, Deus é eterno. Já tem um atributo. Outro. Ele é imutável. Ele não muda. Ele não é material. Porque ele também, no terceiro atributo, ele é imaterial. Ele é único. Ele é onipotente. Ele é soberanamente justo e bom. Decorou? Tem um papelzinho ali atrás, gente, no final da reunião. Múltiplo escolha os atributos de Deus, hein? Todo mundo está sabendo já? Brincadeira, né? Então, ó, eu já sei o Deus que eu busco. Eu já sei o Deus que manifesta na minha vida. Ele é eterno, imutável, ó, imaterial, único, onipotente, ele manda em tudo e ele é soberanamente justo e bom. De onde que Kardec tirou isso? Que você fala de Kardec? Na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Esses atributos já eram conhecidos por todos os teólogos, por todos os livros ditos sagrados, inclusive de outras religiões. Essa essência, esse núcleo dos atributos divinos, das leis de Deus, da lei da natureza, já eram conhecidos. Se você pegar lá no Google, coloca lá atributos de Deus, cada versículo que vai mostrar lá é um atributo desse. A espiritualidade amiga só enfatiza. Por exemplo, onde que eu descubro um atributo de Deus na Bíblia? Que Kardec não cita aqui, mas ele cita depois nos outros livros. Que Chico desdobra depois através de Emmanuel e André Luiz. Livro de Salmos, 1, 3, 9. O Salmo 1, 3, 9. Onisciência de Deus. Tudo que a gente não conhece, Deus já conhece. Tudo que a gente vai conhecer um dia, Ele já conhece também. Versículo 4 do Salmo 1, 3, 9. Ó Senhor, tudo conheces. Onisciência de Deus. Outro atributo maravilhoso de Deus. Deus é amor. João, capítulo 4. Deus é amor. Outro atributo, quando Paulo nos traz em Efésios. Efésios, capítulo 4. Capítulo 2, versículo 4. Deus é riquíssimo em misericórdia. Opa, outro atributo de Deus, misericórdia. Que ótimo. Bom, gente. São mais de 30 atributos. Não dá pra passar em todos aqui. Tá, esses são os atributos que estão dentro de você e dentro de mim. E quanto mais eu me aproximo desses atributos, mais sávio eu fico, mais preparado pra vida eu fico, mais feliz eu me torno. Menos conflitos eu tenho interno e com as pessoas que estão ao meu lado. Porque eu me aproximo de Deus. Eu me aproximo da sabedoria e do amor. Como então pegar esses atributos imutável, imaterial, único, onipotente, justiça, misericórdia e aplicá-los na minha vida? Porque é uma coisa a gente saber, gente. Eu tenho certeza que 10% dos atributos que eu falei aqui vão ser lembrados na hora que a gente sair da porta aqui. Na hora que a gente descer o primeiro degrau. Se você perguntar pra você mesmo, não vai saber. Então como é que eu aplico isso na minha vida e transformo a minha vida? Porque quanto mais próximo de Deus, mais próspero eu estarei em todos os pilares da vida. Bom, vamos ver se dá tempo pra gente falar. Primeiro atributo. Deus é imutável. Tá, e daí? Quer dizer que ele não muda. As suas leis nos traz Kardec no livro A Gênese de Kardec que se estivesse sujeito a mudanças, Deus, nenhuma estabilidade teria nas leis que regem o universo. Vocês já perceberam, gente, que o planeta Terra, se ele tivesse alguns centímetros mais inclinado pra direita ou pra esquerda, não haveria vida na Terra, se a pressão atmosférica fosse um pouquinho, mas é muito pouco diferente do que ela é, não existiria vida. De onde que veio essa perfeição? Do acaso? A ciência não acredita no acaso. Ela fala que manifestações inteligentes tem que vir de causas inteligentes. Então, qual que é a causa? Qual que é a causa? As leis imutáveis. Deus não muda porque meu humor mudou. Faço experimento, de vez em quando eu acordo mal-humorado. Aí eu coloco assim, eu abro a cortina e vem aquele sol na minha cara, eu falo, pelo amor de Deus, não, o sol não sai hoje, não. E não funciona, gente. Por quê? Porque a lei de Deus não muda, porque o ser humano não quer, não gosta e não crê nele. O que que quer dizer isso? Na minha vida, simples, o caráter de Deus é um. Ele não trata os filhos diferentemente, a justiça dele é um para todos. independente se você crê nele ou não. Se nós somos espíritas ou não. Ele vai ser justo conosco e com as pessoas que estão em Brumadinho. Ele vai ser justo com os que estão aqui no Brasil e com os que estão na África. A justiça é a mesma. Porque o caráter dele é um. Ele não escolhe, gente, ele não dá dom para uns e tira dom de outros. Ele é um. E aí eu me pergunto, porque esse é um atributo que eu preciso desenvolver. O projeto, não é ele? Eu tenho que ver ele. Qual é o percentual do meu caráter que eu utilizo no meu dia a dia? Bom, ficou confuso. Quantos por cento do que eu já sei que é bom, porque o caráter de Deus 1 está na minha consciência? Tudo que eu aprendo no espiritismo, tudo que eu aprendi com mamãe e com papai que eu sei que é bom, o quanto disso eu pratico na minha vida? Qual é a minha coerência entre esse caráter de Deus e o meu caráter que de vez em quando tem diversos caráteres? Vou perguntar diferente. Quantas, quantas máscaras você utiliza durante o seu dia? E eu me pergunto, será que o meu caráter com a minha esposa é um, mas com a minha secretária que é a mais bonitinha é outro? Será que o meu caráter com meus filhos um caráter de amor é um, mas o caráter com o filho do vizinho que já arranhou meu carro, já arranhou o meu portão, o meu caráter com ele é outro? Quantas máscaras eu utilizo que me afastam do caráter ruim do bem que está aqui? Lembrando, gente, que nós vamos ter vários caráteres mesmo, nós vamos desviar de vez em quando. Só que o seguinte, todas as vezes que eu me afasto dos atributos de Deus, eu sofro. Todas as vezes que eu utilizo um caráter que não é o caráter de Deus, do amor e da sabedoria, eu fico com a consciência pesada. Por quê? Minha consciência avisou, meu filho não faz isso, meu filho não traz sua esposa, meu filho não trata essa pessoa desse jeito, meu filho uma hora você vai precisar de ajuda, vai dar uma ajudada e eu não realizo. O que acontece depois, gente? Quando a gente sabe que a gente tinha que fazer o bem e não faz. Quando a gente sabe que tinha que ter um caráter um do bem, que nós já sabemos. O que acontece depois? ressaca moral. Não tem coisa pior, meu amigo. Não tem coisa pior. Quem aqui já tomou umas cachaça, umas canjebrina? Eu já tomei. E no outro dia, eu botei a mão na minha cabeça e falei, meu Deus do céu, que caráter é esse meu filho? Você fala de Jesus. você conhece os atributos. E aí, quem que me cobra? Eu? E dá vontade, nesses momentos, dá vontade de estar lá na Austrália, enterrado, igual a Vestruz. E pelo amor de Deus, olha o que eu fiz. Todas as vezes que eu me afasto do caráter um de Deus, da minha consciência, eu sofro. E olha, o desgaste emocional que dá, da ressaca moral, causa até doença física. Eu fico com gastrite, eu fico nervoso. O processo de culpa fica a semana inteira, de vez em quando, o mês inteiro. Por quê? Eu me afastei desse atributo. Ser um com Deus. Ser imutável com Ele. Tratar todas as pessoas de forma igual. Não ter preconceitos. Amar a todos, independente se uns são diferentes da gente. Bom, outro atributo. Deus é imaterial. Deus é imaterial. Tá. O que isso quer dizer na minha vida? Deus é imaterial. Deus é imaterial. Então, Ele não é matéria. Isso, né? Ele não é matéria. Tudo que é matéria não é Deus. Então, Ele não tem barba, Ele não tem mãozinha, Ele não se ira igual o ser humano que está no corpo, Ele não fica nervoso, Ele não tem dedinho, não tem a mão de Deus. Bom, e daí? Se Ele é imaterial e nós somos filhos dEle, não é isso? Ele não é pai e nós somos filhos dEle? Você é o corpo que você tem? Você é o corpo que você tem? Você vai morrer junto com o corpo que você tem? Por que então seus objetivos estão todos 100% vinculados na matéria? Pra que tanto apego? Perdeu o celular, parece que tirou o coração. O carro arranhou. Gente, tem gente que bate o carro, o cara sai do carro, mas parece que a vida dele, o cara parece que vai matar. Por que? A vida dele é o carro. Não sei se você já vira essa cena. Fechou o cara no trânsito, ele sai, mas parece que ele vai ali. Gente, o que está acontecendo? Por que? Eu me afastei desse atributo espiritual. O que não é material. Todo apego é um afastamento desse atributo. Todo apego gera sofrimento. Todo apego gera sofrimento. Porque eu me afastei da minha essência. O teu corpo parece com o corpo dos seus pais. Nariz é parecido, boca é parecida, mas você e eu não somos parecidos. E olha, tem filho que é muito diferente do pai. Por que? Porque não é filho do pai e da mãe não, é filho de Deus. O caráter é outro. A psicologia daquela criança é outra. A evolução dela é outra. O corpo parece. Mas o espírito não. De vez em quando é da mesma linhagem, né? Já era amiguinho, já fazia as mesmas coisas. E aí? Lembrando que todas as vezes que eu não desenvolvo os atributos de Deus, eu sofro. por exemplo, se eu estou apegado a uma pessoa, namorada assim, namorada e namorada, né gente? Você é minha vida. Nossa, mas até vai a uma carga emocional. E aí a vida daí três meses já está no WhatsApp com a outra assim olhando para ela. E aí a vida sai. E o pior, a vida sai para ficar com outra vida. E o que acontece com ela? Tem gente que suicida. porque era a vida dela de verdade. Para ela, era a vida dela. Ela não percebeu que ela é um espírito. Que ela está ali para aprender numa jornada evolutiva. Que ela é filha de Deus. E como filhos, a gente tem que aprender a lidar com os irmãos. A amar os irmãos. A ajudar os irmãos. Porque é isso que irmãos é, não é isso? Irmão tem que ajudar. Não é brigar. Não é se apegar um ao outro. Não é fazer grupinho. Não é afastar os outros grupos dos outros irmãos. Não. E aí a pessoa, o que acontece com essa pessoa que está apegada a uma pessoa? Ela sofre. Porque sempre, se estamos apegados ao dinheiro, às questões materiais, gente, isso é extremamente necessário. Extremamente necessário. Se você não tiver dinheiro, você não come. Se você não tiver uma casa para morar, vai ser difícil a sua passagem aqui. Se você não tiver os seus parentes para te auxiliar, vai ser difícil. A gente sempre precisa de alguém. Pedro, então você está me falando que não é para eu amar mais a minha esposa, o meu filho, o meu amigo, a minha namorada? Não! Amor de verdade liberta. O filho, a mãe que ama de verdade, o filho fala assim, mãe, eu só sou feliz no Japão, mãe. A mãe vai sentir até uma dor de saudade, mas quem ama de verdade fala assim, meu filho, quanto você está precisando para você ir para lá? Você vai ser feliz lá? Eu vou te apoiar. E pode ter certeza que sempre que você precisar voltar eu estarei aqui. Mas vá ser feliz, porque o amor liberta, não prende. E quando eu passo a me vincular ao que é espiritual, acabou o sofrimento. Acabou, gente. porque tudo que é material perde. Uma hora eu estou sem emprego, uma hora eu estou com emprego, uma hora a minha saúde vem, outra hora a minha saúde vai. Uma hora as pessoas se mudam, desencarnam, e uma hora as pessoas vêm. É natural do processo material a mudança. Agora, o espiritual só soma. Não sai, ninguém rouba, nada acontece. Pedro, então para eu desenvolver a minha parte espiritual, a minha essência, eu preciso desencarnar? não, né gente? O que que é desenvolver o espírito? Nós nos tornamos imateriais mesmo na matéria. O que que é isso, gente? O amor que você tem pelo seu filho, você consegue medir? É espiritual. A tua inteligência, os teus cursos que você já fez, a tua pós-graduação, você consegue ver? É espiritual. O teu equilíbrio emocional, o teu amor, o teu ódio, o teu perdão, você consegue medir? É espiritual. A tua fé é espiritual. Desenvolver o espírito é desenvolver a única coisa que é sua. E aí, meu amigo, acabou. Ninguém te tira e você sai mais preparado para a vida. Por quê? Maridos podem ir, esposas podem ir, filhos podem ir, relógios podem se perder, carros podem bater, mas se você tiver um equilíbrio emocional que você desenvolveu o seu espírito, na hora que essas situações materiais te desafiarem, quem sai melhor? Quem desenvolveu o equilíbrio emocional. Na hora que os desafios dos empregos, nas empresas, trazem para nós os desafios, quem sai melhor? quem desenvolveu o espírito intelectual. Quem fez mais curso. Quem buscou aprimorar o espírito. A sabedoria dele. O conhecimento dele. E ele fica mais tranquilo, meu amigo. Então, desenvolvimento espiritual é desenvolver a potência da alma. Hoje, agora, e quanto mais preparado, quanto mais fé, quanto mais amor, quanto mais caridade, quanto mais sabedoria, mais pertinho de Deus, desse atributo imaterial, estaremos. Um outro atributo. Até aqui é ok, gente? Estão com a carinha, né? Calma. Só dois atributos. Isso aqui é estudo mais cinco mil anos, gente. Dá para a gente falar aqui de um atributo durante cinco mil anos. Só um. Bom, o outro, ele é onipotente e ele é soberanamente justo e bom. Onipotente significa é ele que manda, amigo. Sempre é ele que manda. O nosso poder sempre é relativo. O nosso livre-arbítrio é sempre limitado. Mas, olha, dentro desse limitado está um infinito também, né? É uma dicotomia, mas embanando a cabeça. Porque a nossa evolução é infinita. Como é que é essa limitação? Ele que manda e ele é soberanamente justo e bom. Então, se é ele que manda, por que tanto desespero? isso que está acontecendo na sua família hoje, se é ele que manda, ele avaliou antes com justiça e com bondade. a justiça é, ó, vai acontecer alguma coisa que você plantou, você vai ter que refletir. Mas a bondade é para não ficar só no castigo. Porque a gente não dá o castigo para as nossas crianças para ela ficar a vida inteira dentro do quarto, né gente? Uma hora a gente tira, já aprendeu, amiguinho? Agora vá, você é feliz. Aí a bondade entra, o amor entra. Por isso que é justiça, amor e misericórdia. Se fosse só justiça, ficava presa a vida inteira. Aí era vingança. Então ele avaliou a tua situação. Ele tirou tudo que iria te destruir e colocou tudo que você iria refletir para aprender mais. Para tirar melhor proveito daquela situação. E aí, no final ele falou assim, pode liberar essa lição para o Pedro aí, pode liberar. Está certo. E aí quando o pai decide em dar o castigo para o filho, o que o filho faz? Ó, quem tem filho adolescente que sabe. Meu filho, tablet e celular off. Esse final, na hora que você está falando off, ele já começa. Espernear. O meu pai me odeia. Minha mãe não me entende. Mas aquela experiência para aquela criança vai ser positiva, gente? Muito positiva. É porque o pai e a mãe amam tanto ele que fez isso. É por amor. Só que aí Deus traz um embrumadinho da vida. Traz uma situação de doença na família. Porque foi Deus, ele é onipotente, ele que permitiu. E aí o ser humano, que muitas das vezes é uma criança espiritual, é um adolescente espiritual, fala assim, meu Deus, Deus esqueceu de mim, ele me odeia. não. Porque ele é onipotente, justo e bom. Esse atributo desenvolve em nós uma fé. Porque se é ele que manda e ele é sabedoria infinita e ele me ama, é porque é bom para mim. E aí um outro atributo que nos ajuda mais, a morte não é ruim, a morte é bom. Hã? A morte é bom, Pedro? É excelente, principalmente para quem é justo. Principalmente para quem faz o bem. Os relatos dos Espíritos através de Chico Xavier, através de Val Pereira Franco, para quem faz o bem, meu amigo, acabou a fila de ônibus, acabou a pegar empréstimo, acabou. Está no paraíso, meu amigo. Você pensou, você está lá no Japão, não precisa nem de mensagem. Você pensou, você está com quem você ama. Aí a gente fica aqui, nossa senhora, com medo, não me deixa aqui mais uns 120 anos, por favor. E mal, mal, a gente sabe. Mas é porque tem que ficar mesmo. Ele é bom, gente. Ele é muito bom. E é ele que manda. Agora, nós temos esse atributo também. Nós temos uma potência inigualável e ninguém mexe, ninguém. Podem te destruir, podem te prender, podem me prender e me destruir. mas essa potência, só eu tenho, só você tem. Sabe qual que é? A tua escolha. A tua escolha. Nós só estamos aqui porque a gente escolheu estar aqui. Nós só nascemos porque a gente escolheu nascer. eu implorei para nascer. Estava difícil. Minha mãe estava de dil e eu nasci mesmo assim. Não tinha jeito, não. Por quê? Nós escolhemos e só tem duas escolhas. Hã? É, só tem duas escolhas. O seu casamento só tem duas escolhas. Ser fiel ou não ser fiel. É duas escolhas. Não tem mais ou menos. A perda só traiu uma vez. Está na outra. E tem uma consequência. Porque toda escolha gera um caminho. O caminho que nós trilhamos hoje são os tijolos que nós julgamos. Os buracos que nós caímos hoje no Brasil foram os buracos que nós cavamos. Lá em Portugal. Agora você tem o total poder de hoje escolher o bom caminho. E é isso que Gatos derrama sobre nós. O bom caminho. Pratique o bem. Faça o bem. Por quê, meu amigo? Você está tampando seus buracos e além de tampar você está fazendo uma estrada pavimentada. Se equilibrando. se tornando um homem sábio. Que sabe escolher. Que sabe decidir. Que sabe conviver com pessoas. Porque não tem jeito. Tem que conviver. Escolhas. Potências. E sempre as nossas escolhas têm que ser justas e sábias. Bom. Deus é pai, né gente? Deus é pai, não é isso? E como todo pai ele não perde filho. Ele não deixa filho para lá. Muitos chegaram aqui meu Deus, que vergonha. Muitos falam comigo assim Pedro, mas eu não posso ser espírita. Eu quero ser espírita. Por que que Deus permitiu a gente ser espírita? Jesus veio para os sãos ou para os doentes? A Bíblia é para quem já sabe o bem ou para quem está tentando fazer o bem ou para quem não faz o bem? O pai nos ama independente do que que te trouxe até aqui. Independente. ele se manifesta gente. Ele se manifesta em todos os locais em todos os lugares de vez em quando eu brigo e aí chega uma plaquinha lá perto de casa assim Jesus é o único caminho eu falo meu Deus tira esse caminhão daqui gente eu não quero conversar com Jesus agora e chega a mensagem aí você recebe uma mensagem no celular e aí quando a gente fica revoltado com Deus ele se manifesta através do inimigo aí vem um cunhado chegando naquele dia naquela festa e fala assim você é assim sim ninguém teve a coragem de falar o teu anjo da guarda falou com você e você não escutou e aí Deus mandou o cunhado mas o recado chega porque é um processo educativo o processo humano é um processo evolutivo ser de perfeitos como perfeita é o vosso pai é um processo de pegar esses atributos pegar aonde? dentro sabe essa paz que a gente está buscando? muitos vão nas montanhas muitos meditam nas montanhas outros vão no centro de espírito já está dentro o processo material aqui é um processo para a gente ver sentir para depois ir para casa e sentir lá um centro espírita lá e para você ser o seu centro espírita e as pessoas que estão ao seu lado sentir esse atributo paz em você Chico era esse atributo as pessoas chegavam a 200 300 metros dele começavam a chorar porque ele já era paz sabe esse amor que você sente com seu filho? é um atributo que você já tem você já tem esse atributo e é bom para dar na mão porque a gente se aproxima dessa essência a gente aproxima de nós mesmos e quando eu não amo quando eu odeio me vim sou ciumento me destrambé não quero saber o que eu faço eu me afasto e eu mesmo sofro e aí certa vez para a gente finalizar um ex-sacerdote desencarnou e ele desencarnou está lá no livro Obreiros de Vida Eterna ele desencarnou mas ele se afastou de Deus tal tal afastamento que ele brigou com Deus ele não queria mais saber de nada ele não via mais os benfeitores espirituais ele não fazia mais uma prece ele falava assim Deus você esqueceu de mim eu dediquei a minha vida a você só que o homem gente aprontou mas aprontou e fez filho em mulher e não sei o que e abandonou a mulher teve mulher morrendo por conta dele teve filho morrendo por conta dele porque ele abandonou porque ele era um sacerdote e aí num processo de culpa e de remorso e de afastamento das leis de Deus dos atributos de Deus que ele conhecia mas não praticava ele se entranhou no umbral porque lembra o que a gente planta o caminho que a gente trilha foi eu que julguei os tijolos só que Deus meu amigo se manifesta o filho pode estar revoltado o que for a gente pode estar querendo se afastar do mundo quando a mãe da gente liga ou o que a gente verdadeiramente ama liga aí a gente atende aí a mãe fala assim meu filho o que foi o que aconteceu pode falar e a gente não quer conversar com ninguém mas aquela pessoa que a gente ama a gente conversa por isso que a maioria dos livros de André Luiz tem que Deus se manifesta qual é a pessoa que Deus se manifesta as mães ele adora falar pelas mães Pedro mas minha mãe me abandonou mãe é uma função seu pai pode ter sido sua mãe seus avós pode ter sido sua mãe agora ele se manifesta através das mães que é o amor mais puro que a gente conhece e aí ele falou assim mamãe aí ele conseguiu enxergar mamãe a justiça divina descobriu-me sou um réprobo sem perdão um acelerado infernal e um processo de culpa ele não enxergava mais ninguém o passado está vivo em mim que a gente acha que faz escondido faz não ó mamãe quando todos me detestam você é capaz de suportar olha ele esqueceu o amor de Deus ele esqueceu que Deus é pai todos detestavam ele estava num processo de culpa e remorso você me ama quando todos me detestam mamãe e aí é Deus falar gente a mãe dele fala assim meu filho eu não sei o que você fez ou deixou de fazer eu sei que eu te amo eu sei que eu te amo e estou com muita saudade de você perto de mim esse é o recado de Jesus para nós não importa o que te trouxe até aqui Deus te ama e ele quer ver você feliz mas ele quer que nós utilizamos as nossas potências lembra do caminho então ele está aqui para nos amar claro que está fazendo operações aqui energeticamente nós estamos saindo daqui muito melhores mas não fica só passando a mão na cabeça né bom passa a mão na cabeça e depois toma o seu pãozinho seu lentinho aqui mais seis horas da manhã vai estudar então lembra da imagem semelhança Deus está nos amando e agora nós vamos amar também obrigado obrigado Obrigado.